Salve, salve família meuzeira! É isso aí ó, mais um vídeo aí com conteúdo de um 100 cilindradas, de dois 100 cilindradas e um 210 cilindradas. Esses dois de 100 cilindradas aqui vai pro Luiz de Maceió, AL, então na verdade são três unidades, um tá na bancada finalizando de 210 cilindradas de partida elétrica. Esse de 100 cilindradas, esse de 100 cilindradas com escape pra frente com abafador, olha lá, e kit proteção, que é essa carenagem na traseira. Observa que os três tem o kit proteção, tá vendo? 210 cilindradas também tem ó, esse 210 cilindradas vai pra São Luiz, Maranhão, pro Johnny e também a versão mais básica aqui do 210 cilindradas com o kit carenagem na traseira aí ó, partida manual, tá vendo? Partidinha manual, ó lá, partidinha manual, botãozinho liga e desliga na frente, freio é cubo, tá? Freio de moto. Nos 210 cilindradas a gente prefere usar o cubo de moto, que ele é mais, é, a durabilidade dele é maior, então a gente prefere usar esse sistema de freio. Nos mais leves aqui, que é o de 100 cilindradas, a gente utiliza o freio a disco central, ó, dá pra observar aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? No azulzinho aqui é a mesma coisa, ó, vamos lá, freio a disco, eu vou, vou ligar os três aqui, vou tentar posicionar a câmera num lugar melhor aqui, eu vou ligar os três pra você ver, é bem simples de ligar e interessante que as transportadoras agora não tá deixando a gente enviar esses equipamentos com óleo no cárter, então eu vou esgotar o cárter aqui, deixei até a bandeja aqui, tudo certinho, pra vocês verem que é bem simples de esgotar e também de colocar o óleo, né? Então vamos lá, vou ligar eles aqui pra vocês verem, então deixa eu tentar posicionar a câmera, que é o celular na verdade, né? Posicionar o celular aqui, é uma maneira que dê pra, pra, não sei não, vamos lá, acho que no chão, acho que é aqui, ó, aqui ó, aqui também, esqueci de falar pra vocês, aqui já é a caixa, ó, do 210 cilindradas lá que a gente vai embalar agora pro Johnny, ó, que lá, todos esses três já estão testados e aprovados, todos os três, e, vamos lá, ó, acho que aqui vai dar samba, ó, vamos ligar, vou começar aqui com esse azul, ó, vamos lá, 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 vamos lá Os três estão ligados. O escape do N10, o escape do N100, o outro escape do N100, o outro escape do N100. Agora eu vou desligar um por um. Lembrando que a linha 210 a gente usa esse motor XP, que é a linha Premium dos 210. E a linha que se aproxima da Toyama, da linha XP, a gente também pega, que é o de 96 cilindradas, 3 HP e meio da Toyama. Lembrando que esses motores de 100 cilindradas, eles tem que trabalhar bem quente. Então, liga ele, deixa uns dois minutos ele aquecendo, antes de sair, para não morrer, para não ter que ficar ligando ele no meio do caminho de novo. Tá bom? É isso aí galera, agora a gente vai dar uma pausa aqui, vamos embalar o bichão aí, na caixinha aqui. E já, já vai estar aí meu irmão, calma aí não, o óleo né, falei para vocês que iam mostrar como é que tira o óleo aqui rapidinho. Que a gente põe um pouco o óleo acima do nível, então vamos tirar aqui ó, aí a gente já soltou. Então aqui é bem simples, dá uma sujadinha no suporte novo do motor, mas depois é só pegar um paninho e limpar ó. Olha lá, já está saindo um óleo, o óleo é limpo, a gente só põe o óleo mesmo para fazer os testes aí de rua, de performance, subida, descida, frenagem. Então a gente tem que colocar o óleo para fazer todos esses testes e depois a gente tem que agora tirar por conta aí dessa norma aí que são as transportadoras né. Mas é isso aí galera, para colocar o óleo é aqui, esse motor é 600ml, 600ml de óleo, 10W30, a gente coloca 630ml. Coloca um pouquinho a mais, por conta dessa cebolinha aqui de óleo né, então para nas curvas ele não correr risco de desligar, tá bom? Então é bem simples, e agora esgotando o óleo a gente já vai embalar o bichão aqui na caixa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, que assim que tiver essas novidades aí, vocês são o primeiro a receber. Então vamos lá, se inscreve lá!